Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, porque no final desse mês será o sorteio da nona camisa para vocês, apoiadores do canal Verdão Campeão. Então, faça o seu pix no valor de dez reais. A cada dez reais você tem um nome na lista para participar desse sorteio da camisa no final desse mês. Lembrando que quem faz o pix não precisa mandar o comprovante no WhatsApp do canal, porque eu olho todos os dias o extrato e já vou anotando o nome de todo mundo diariamente assim que vocês vão apoiando o canal Verdão Campeão. E a galera que apoia pela conta do canal também, eu vou colocar aí o número da conta e você faz o seu depósito e aí sim você tem que mostrar o comprovante no WhatsApp do canal Verdão Campeão para a gente poder colocar o seu nome na lista para o sorteio da nona camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras que será no final desse mês lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Galera palmeirense, a oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! É hora que estão todos! Dona e o tempo sim vai fazer as camisa. Música 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 Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Está começando mais um programa das 7 horas da manhã Onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal Bom dia para vocês, uma ótima quarta-feira E que Deus abençoe cada um de vocês E virem apoiador do canal como foi explicado no começo desse vídeo Para você concorrer uma camisa oficial Galera palmeirense, como eu informei a vocês no vídeo de ontem à noite Que o Real Madrid chegou com tudo para contratar a nossa joia O nosso cracaço, o garoto Hendrick E será muita grana meus amigos palmeirense Se liga aí, eu já falei isso para vocês há um tempo atrás Que o Palmeiras avisou aos interessados no Hendrick Qual eram suas intenções E que não abriria exceção Só liberaria pela multa mais imposto de transação Hoje foi dado aí mais um passo E o Real Madrid está muito próximo de fechar com o Hendrick Será um baita negócio para o nosso Palmeiras Lembrando que o jogador só poderá sair do Palmeiras Quando completar aí 18 anos de idade meus amigos palmeirense E isso é só em julho de 2024 Então é muita grana meus amigos palmeirense E que daqui para lá que ele complete os 18 anos de idade Que ele possa rebentar com a camisa do Palmeiras E talento o moleque tem, potencial o garoto tem E a gente torce muito para que nesta próxima temporada Seja o ano do garoto Hendrick Meus amigos palmeirense Promessa de muita grana nos próximos anos Nos cofres do Palmeiras com Hendrick E outros garotos da base do Palmeiras Que será vendido também no futuro E o Palmeiras será a maior potência Hoje já é Temos o Flamengo que concorre com o Palmeiras Que também tem muita grana também Mas com as futuras vendas dos garotos da base Primeiro é botar um profissional É colher frutos dentro de campo E depois vender e poder comprar Formar mais jogadores E virar um time hoje Que a base do Palmeiras hoje É a melhor base do Brasil Que está formando muitos garotos E muitos jogadores de excelente qualidade Meus amigos palmeirense E outra coisa Com a venda do Hendrick Mais a venda do Danilo Que provavelmente vai ser vendido para o Arsenal Palmeiras pode adquirir aí Mais de 500 milhões de reais Com essas duas vendas Meus amigos palmeirense É muita grana torcedor É muita grana com dois jogadores Então se prepare Que o Palmeiras vai vir cada vez mais forte Meus amigos palmeirense E falando da garotada do Palmeiras Palmeiras vai iniciar 2023 Com um time inteiro de atletas Formado no clube O Palmeiras vem fortalecendo cada vez mais A formação de atletas no clube Além do recente sucesso de diversos jogadores O Palmeiras pode bater o recorde E iniciar a temporada com um time completo De jogadores formado na base do Palmeiras Em 2023 deve iniciar a pré-temporada O goleiro Vinícius Silvestre O lateral direito Garcia O lateral esquerdo Vanderlan O zagueiro Naves Os volantes Gabriel Menino Danilo e Fabinho E o meia John John E os atacantes Hendrick, Giovanni e Wesley Meus amigos palmeirense Tudo garoto formado no nosso grandioso Palmeiras Lembrando que o Danilo pode ser vendido E o garoto Wesley Pode ser negociado E sair do Palmeiras Meus amigos palmeirense Mas todos esses jogadores Com uma interrogação no Danilo e no Wesley Todos esses jogadores Vão iniciar a pré-temporada em 2023 Meus amigos palmeirense E é uma grande notícia Promessa que muitos desses garotos Podem arrebentar na próxima temporada O garoto Hendrick pode passar por mudança No Palmeiras em 2023 Hendrick viveu uma excelente temporada em 2022 Fazendo sua estreia no time profissional do Palmeiras E fechando o ano com sete jogos E três gols marcados pela equipe Diabel Ferreira Agora com o pensamento já em 2023 Hendrick é cotado para assumir de vez A posição de centroavante do Palmeiras Com o Ronin voltando a atuar pelas pontas Após a ascensão ao time profissional Hendrick teve um desempenho muito elogiado E saiu na frente de Merentiel e Lopes Que foram contratados neste ano Com o intuito de suprir a ponta do ataque Sendo assim Apesar da pouca idade e experiência no profissional Hendrick foi quem terminou a temporada de 2022 Como centroavante titular do Palmeiras Após estrear com a camisa 16 Que pertencia a Davidson Hendrick pode assumir a camisa 9 do Palmeiras A partir de 2023 Atualmente Miguel Merentiel é o dono da camisa 9 Mas já existe conversas de bastidores Sobre repassar a camisa para o jovem atacante Atualmente o Palmeiras conta com 4 centroavante em seu elenco Além de Hendrick, Merentiel e Lopes Que joga com a camisa 18 Abel Ferreira tem Rafael Navarro Com a camisa 29 A disposição para a posição Então meus amigos palmeirense Uma grande notícia O nosso garoto Hendrick Começar a temporada 2023 Com a camisa número 9 E titular Meus amigos palmeirense Vamos aguardar e torcer para que isso aconteça E principalmente para o garoto arrebentar Com a camisa do Palmeiras Então agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez aqui no canal E o primeiro áudio de hoje É o amigo Antônio de Pernambuco Vamos ouvir Boa noite amigo Antônio de Pernambuco E a contratação do Palmeiras Como é que está aí? Aquele garoto Hendrick Está aí em Praia O garoto é tão bom Joga muita bola Mas é assim mesmo Que joga De muita grana Cair no Palmeiras Muito obrigado amigo João Que já lhe abençoou cada dia Aqui é Antônio de Pernambuco Que já lhe abençoou a sua família Abençoou também o seu canal O campeão Muito obrigado O Palmeiras está chegando de novo Então já chega no dia de jogar Para ser campeão de novo Tá bom? Obrigado Até amanhã Às sete horas da manhã Amém meu amigo Antônio de Pernambuco Um grande abraço para você aí Que Deus abençoe você e toda a sua família Meu amigo palmeirense Sobre reforços O Palmeiras está meio devagar Até o momento Nenhuma contratação O Palmeiras está muito devagar No mercado da bola E sobre o garoto Hendrick Ele realmente Vai ser vendido para o Real Madrid Mas só sai do Palmeiras No meio do ano de 2024 Quando completar 18 anos de idade Meus amigos palmeirense Então vamos torcer e apoiar Para antes dele sair Ele poder arrebentar com a camisa Do Palmeiras Vamos para o próximo áudio É o amigo Paulo Vamos ouvir O que está faltando para a nossa presidência Renovar com o Dudu Pelo amor de Deus Fica todos esses bagres aí Que o Anderson Barros trouxe Nem um prestou Esses jogadores Vem oito jogadores e não prestou Renova sempre com os piores E o nosso baixola nada Manda esses caras que ele trouxe tudo embora Junto com eles Pelo amor de Deus O que eles querem Não querem contratar ninguém Tem que trazer mais um meia No lugar dos carpas O Tabata não dá conta Vão atrás do Quinteiro E na tua opinião O que essa presidência tem que fazer Se ela não dá conta Que entrega o lugar A Anderson Barros E traga de volta O nosso Paulo Nobre De volta Ele sim é nosso presidente Porque do jeito que está O André que vai ser vendido O Danilo vai ser vendido E quem vem no lugar deles E o Flamengo está se fortalecendo Cada vez mais O Flamengo Nós estamos pensando Em jogadores de Série B Enquanto o Flamengo Pensa em jogadores De Europa Olha a diferença Do pensamento deles Para o nosso Pelo amor de Deus Na tua opinião O que falta Para essa diretoria Ter mais coragem Para ter jogadores de qualidade É só isso Que eu tenho que falar Aqui é o Paulo de Belém do Pará Um abraço para você E eu vou crer Essa camisa agora De presente De aniversário Vamos mandar o pico E também vamos escrever Um abraço Boa noite Valeu meu amigo Paulo Um grande abraço Para você Vai apoiar o canal Verdão Campeão E vai concorrer A camisa No final desse mês E tomara que você Possa ganhar Essa camisa Que será Um grande presente De aniversário Meu amigo Paulo O que falta Para o Palmeiras Ter atitude No mercado da bola Eu acho Que é ter Um grande diretor De futebol Um cara Que saiba Contratar Que possa ter Uma boa lábia Que possa convencer Os bons jogadores A jogar no Palmeiras Porque Essa conversinha Que o Palmeiras Não tem dinheiro Isso é mentira Meus amigos Palmeirense O Palmeiras Tem dinheiro Sim para contratar Só falta Coragem E alguém Com qualidade Para poder Contratar Meus amigos Palmeirense E também O Abel Ferreira Que ele não quer Jogadores De peso Jogadores Badalados Jogadores Que na cabeça Dele Pode rachar O elenco Do Palmeiras Aonde eu não Concordo Com isso O Abel É foda É um grande Treinador Mas ele tem Que saber Treinar Um elenco Com bons jogadores Meus amigos Palmeiras Com jogadores De peso Também Manter ali Jogadores De qualidade Jogadores De peso Junto com a garotada Dá uma mesclada Não assim Só um grupo Cheio de garotos Porque a gente sabe Que a qualquer momento Esses garotos Que estão subindo Aí Pode pipocar No jogo Decisivo E também Renovar O contrato Sim Do Dudu Pelo amor De Deus Tem que Renovar E sobre Essas Contratações Que o Palmeiras Fez Nesta temporada A gente já Tá vendo aí Que um Já pode ser Emprestado Que é o Miguel Meretiel É brincadeira Então pra que Contratou o cara Pra que Contratou O Miguel Meretiel Se já vai Emprestar Na próxima Temporada O Lopes Vamos ter que Esperar Para a próxima Temporada Mesma Mesma coisa O Bruno Tabata Também Vamos ter que Esperar Na próxima Temporada O Murilo Deu certo O Lomba Quando foi Utilizado Foi muito Bem Então o Navarro Pelo amor De Deus Eu não quero Nem comentar Sobre o Rafael Navarro Que até o momento É uma negação Nesse time Do Palmeiras E nem quero Falar do Jorge Para não esquentar A minha cabeça Mas Murilo Lomba Esses deram Muito certo No time Do Palmeiras E os que Vieram no meio Da temporada Vamos ter que Esperar Para o próximo Ano Meus amigos Palmeirense Vamos lá Para o próximo Áudio É o amigo Gessi Santos Vamos ouvir Oi Jean Boa tarde Bom dia Que é para amanhã Jean Jean Santos São Luís do Maranhão Quem tem mais Tem onze Quem não tem Corra atrás Jean Vai me dizendo Qual a novidade Que nós temos Do Verdão Rapaz Palmeiras Estou preocupado Estou preocupado Estou preocupado Com essa diretoria Que não se mexe Como é que nós vamos ficar O ano que vem Rapaz Já está me preocupando Eu sou tipo O Abel Eu quero ganhar título Eu quero ganhar título Quero ganhar título Estou que nem Abel É E essa diretoria Não ajudar Nós não vamos ganhar nada O ano que vem Que grama é essa Esse ano Já foi Já foi A gente estava com o time Até mais ou menos Mais ou menos Arrumado Que na mão do Abel Que na mão do Abel Ele faz Ele faz Fala Do 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 De um ovo Ele faz dez meletes Né Olha que comparação Que é assunto besta Mas eu concordo É isso mesmo É mais ou menos Mais ou menos assim Que o Abel Ele pega aí Ele faz Lapidar O jogador O jogador O jogador Agora não conseguiu Lapidar É naval Né É naval É inlapidar Tá difícil Então Botar essas malas Essas malas Tudo Pra fora E agora tem que Contratar jogador De grande porte Pra poder Pra nós Ganhar tudo O ano que vem Rapaz Nós temos que pensar Em ganhar tudo Nem pensar Se eu vou ganhar Alguma Ver se ganha Alguma coisa Não Nós temos que pensar Alto E aí Pra pensar alto Depende da diretoria Essa diretoria Aí tá deixando Desejado Eu tô achando Que Leila vai acabar Com o Palmeira Eu tô achando Do jeito que vai Ela não se mexe Mas tá todo mundo Reforçando Bulambage Gabata Tá todo mundo Reforçando Galo E aí E nós O que nós vamos Dizendo em casa Valeu meu amigo Gessi Santos Um grande abraço Pra você Você apoiou o canal Verdão Campeão E vai concorrer Uma camisa No final desse mês Tamo junto E é nóis Olha bem meus amigos Palmeirense Eu entendo Perfeitamente Eu também Fico preocupado Como será o Palmeiras Na próxima temporada Todo mundo Faz críticas A diretoria Do Palmeiras E com razão Mas O que salva A Leila Pereira E a diretoria Do Palmeiras É o nosso Abel Ferreira Graças a Deus Que ele está ali No comando Do Palmeiras Então enquanto O Abel Ferreira Estiver à frente Ali Do Palmeiras As coisas vão andar Na linha As coisas vão Estar muito bem Então eu confio No Abel Ferreira Eu acredito muito No trabalho Do Abel Ferreira Então ele sabe O que faz Então ele sabe o que faz E a cada ano Ele vai evoluindo Cada vez mais No primeiro ano Ele foi muito bem No segundo Foi muito bem Também E vem ganhando Títulos Toda temporada Então eu Acredito E confio Muito No Abel Ferreira Mesmo O Palmeiras Meio devagar No mercado Da bola Então eu vou Esperar E vou cobrar Também Porque Palmeiras Sim, precisa De reforço Para a próxima temporada Mas enquanto O Abel Ferreira Estiver No comando Do Palmeiras Eu vou estar Tranquilo Porque esse cara É fenomenal Meus amigos Palmeirense Vamos lá Para o próximo E último de hoje Vamos ouvir Valeu meu amigo Palmeirense Ele não mandou O seu nome Para a gente poder Agradecer A participação Dele aqui no canal Verdão Campeão Um grande abraço Para você Meu amigo Palmeirense Tamo junto E é nóis Pois é O Rafael Veiga É assim Ele pode ser O substituto Do Gustavo Escapa Na próxima temporada Mas A gente já Viu os dois Jogando junto Então dava Para jogar O Veiga E o Gustavo Escapa Nesse time Do Palmeiras Mas o Veiga O Tabata O Tabata É uma grande Muito bom Santos Que o Palmeiras Que o Palmeiras Vídeo Tamo junto É nóis Fica com Deus E avante Palestra Tchau Tchau Tchau